canal Dão Bispo Febre do Rato porque a Mariângela gosta de mim eu não falo todas todos e todes eu não deixo de falar pra ela minha mulher e nunca falo minha companheira eu nunca digo vamos transar eu digo vamos namorar ou fuder ou meter eu sempre faço carinho muito mais depois do sexo do que antes eu sei que ela é gostosa elogio isso mas sei que ela é inteligente mais que eu eu sou inteligente e provo isso ao conquistá-la simples eis as regras para eu ter aos 63 anos e sem dinheiro a minha gata me amando podem gemer os jovens que não sabem tratar as mulheres inteligentes não pode ser não pode ser oh mestre Kami professor Taraldelli Girombele maravilhoso meu vôzinho porra vovô vovô pega posta foto com a mulher e fala aí ó minha mulher maravilhosa é melhor do que a tua chupa aí cirandagem cirandeires bem-vindes cirandeire pronome neutro e por fim fala que transa mais que os jovens de hoje em dia rapaz oh MC Kevin morreu por questão de ficar transando mais do que todo mundo ah o cara tava dentro do quarto toda hora tem uma reportagem tava dentro do quarto disse tava com uma outra mulher não sei o que pendurou lá e foi o carro lá embaixo aí vem a matéria e fala que ele caiu do décimo primeiro andar aí vem outra matéria e fala que ele caiu do oitavo aí vem outra matéria e fala que ele caiu no final do quinto já já vão falar que o cabra simplesmente tropeçou na calçada e morreu mas o tarau deve tá dizendo transa mais do que os jovens de hoje em dia o jovem de hoje em dia só quer saber de que de fifire quer saber porra velho de ver reality show quer saber o que velho de ficar na internet escrevendo nota de repúdio de 5 mil páginas esse é o professor mestre câmbio da filosofia tarau dele meu vôzinho beijo tarau dele poxa velho transão velho foda transão transar tarau dele vocês já leram charles buscovski na internet tá cheio de loucuras absurdas eu que passo o dia todo transando fazendo várias posições Kama Sutra eu acho inadmissível os jovens de hoje em dia ficarem fazendo desafios de nofep nofep setembro nofep maio nofep junho o ano inteiro nofep não querem descabelar falhaço fica difícil e aí eu tô lá falando explicando pra eles para com isso vai arranjar uma futaria orgia vai pro bacanal vai pro furduço maderna vai pra luxúria e eles nem professore eu não vou pra essa palhaçadeira porque eu sou cirandeire não posso fazer isso não sou bem-vinde no mundo da putaria eita e eu digo olha só olha a mulher que eu tenho o carnal tem inveja ponder tem inveja e vários outros jovens aí tem inveja porque eles não fazem nada além de ficar costando saco o dia inteiro e falando de coach de todas as outras coisas aí que não tem nada com nada pra acrescentar nada com nada na narrativa da sua vida quero aproveitar a oportunidade pra você que é burinho de comprar o meu livro o livro do Kama Sutra do Mestre Kami Kami do Kami tudo bem? até a próxima daqui a pouco eu tô de volta olha só que tabacão muito obrigado aí a todos os membros do canal muito obrigado a todos os apoiadores do canal a galera que mandou um pix se inscreve aí deixa like e me assiste lá na plataforma roxinha tamo junto e aí Tchau, tchau.